Era para eu dizer uma história que eu não queria acreditar no que aconteceu, porque nessa história aqui a gente parte para o princípio que estão perdendo o sentido da vida. O homem está lá morto no bairro do Roger para ser atendido, foi atendido essa história aqui agora lá no bairro do Roger, é que o homem passou mal, aí foi atendido. Quando chegou na porta para ser atendido lá, aí levaram o carro dele, roubaram o carro do morto, roubaram o carro do morto, se passaram por amigo do morto para roubar o carro do morto. Eu vou traduzir no meu popular para você. Deixa eu trazer Pauliana Sorrentino nesse caso com exclusividade aí. O homem passou mal, morreu e levaram o carro do homem morto. Roubaram o carro do homem morto, Júlio. O caso revoltante aconteceu ontem à tarde aqui no bairro do Roger, em João Pessoa. Seu João Alves teria passado mal e foi conduzido para um posto de saúde. Há informações de que um homem que se apresentou como amigo dele estaria dando um suporte. Mas, na verdade, durante o atendimento hospitalar do seu João, ele acabou fugindo, levando o carro da vítima e ainda o aparelho celular. Nós vamos conversar com uma pessoa agora que testemunhou tudo, mas não vamos identificar. No momento em que seu João era auxiliado para atravessar a rua, para ser atendido no posto de saúde, como é que ele estava e como é que estava também essa pessoa que se dizia ser amigo de seu João? Bom, eles não chegaram a entrar com seu João na unidade de saúde, eles deixaram ele na calçada e ali gritaram por socorro. Onde foi o pessoal da unidade de saúde, saiu para fazer o socorro, onde não foi possível. Vocês tentaram reanimar? Tentaram reanimar, né? De tudo foi feito no momento, mas assim, foi muito rápido. Vocês acreditam que ele tenha tido um ataque fulminante? É, eu acredito ter sido um ataque fulminante e foi rápido demais, mas o socorro foi feito. Foi feito verificação de pressão, massagem cardíaca. Até porque ele já era um senhor que já era cardíaco, cirurgiado e já era uma pessoa que tinha complicações, né? Só que no momento em que vocês davam assistência a seu João, a pessoa se apresentou como sendo amigo dele. Sim, no momento tinha um jovem que ele falou o seguinte, quando foi perguntado se ele estava só, se estava acompanhado, e ele se apresentou dizendo que veio fazer um serviço numa casa em frente à unidade de saúde, onde o seu João teria comprado essa casa e que estava fazendo um serviço de eletricista lá com ele. Então, na hora que foi visto que seu João tinha chegado a parar mesmo, foi se perguntado, ele está com o celular, ele está com o documento? Até porque a gente tinha que identificar para chamar a família, né? Mas aí ele botou a mão no bolso dele e veio o celular e veio o carro, veio a chave do carro, perdão. E ele já pegou a chave do carro, pegou o celular e o tempo todinho ele dizendo que estava procurando o nome da família e que não tinha encontrado o nome de filho, de esposa, de ninguém. Com o passado do tempo, então, ele entrou no carro, pegou o celular do seu João e foi embora? Isso, nesse momento, chegou o SAMU, né? Para prestar o socorro. Foi onde eles foram novamente tentar reanimar, mas não tinha mais o que fazer. E o SAMU, na hora, ali muita gente, então, quando se procurou, o rapaz já tinha sumido. Quando olhou para o lado, não tinha mais o carro, não encontrava mais. No caso, ele levou o celular e levou o carro e ninguém sabe. Obrigada, viu, pelas informações e parabenizando também a unidade de saúde da família que fica em frente à residência do seu João. É uma casa que ele tinha comparado recentemente, onde estava realizando uma obra, até mesmo a viúva, os familiares do seu João já reconheceram esse trabalho que foi feito pela equipe de saúde da USF, localizada também no bairro do Roger, mas, infelizmente, ele não resistiu, faleceu. O corpo, na manhã desta quarta-feira, estava ainda no Instituto de Medicina Legal daqui de João Pessoa. Infelizmente, esse homem que se aproveitou dessa vulnerabilidade, enquanto o seu João estava passando por atendimento médico de urgência, ainda não foi localizado pelas autoridades policiais. Pauliana Sorrentino, para o programa O Povo na TV. Obrigado, Pauliana Sorrentino. Olha, eu vou falar para você aqui, isso aqui é o extremo, o ponto que a gente chegou. O homem está lá, agonizando, morrendo, aí um se passou por amigo. Não, deixa eu ver a documentação dele aqui, deixa eu ver aqui, aí olhou. Pelo que eu entendi, levaram o carro dele e levaram o aparelho telefônico, ou seja, levaram os pertences de quem já estava morto. O cara estava lá, agonizando, morrendo, e o outro estava furtando o que estava agonizando, Júlio. Olha aí o segundo mandamento, Amarai, tem o próximo como a ti mesmo, olha aí. É um Fox preto, atenção, a placa MOB, traduz isso para mim. Tem um documento que a gente baixou aqui agora. Ó, já pensou tu ser preso porque tu roubou um homem morto? Tu roubou um homem morto, tu ser preso porque levou um homem morto? MOB, olha aqui a placa do carro aqui, ó. Olha o documento aqui, ó. MOB 2475, é um Fox 1.0 preto. Um Fox 1.0 preto. Olha que ponto. O homem estava lá morrendo, aí um chegou lá, não sou família, sou familiar. Aí deixa eu ver se tem aqui algum documento dele aqui, alguma coisa aqui. Aí foi lá, aí ele levou o carro do homem morto. Pelo amor de Jesus, até para morrer hoje em dia. Morreu, morreu o outro levou. O cara está morrendo lá, não, não leva meu celular não, que eu estou morrendo aqui. Não leva não, não, meu carro, dê a minha mulher. Fulano, deixa de me roubar não, que eu estou morrendo. Ó, o homem foi preso lá no Valentina de Figueiredo.